Fala aí galerinha do canal Nilsim.eletronix do canal do YouTube, é do canal do YouTube e aí como é que vão vocês tá tudo bem? Pois é, pois é, eu tô aqui, ah mas por meio de diferente não, não é diferente, eu tô aqui justamente no quartinho aqui onde eu guardo, onde eu guardo as coisas aqui né, onde eu guardo os aparelhinhos aqui que já estão prontos e tal, então é daqui que eu tô filmando, lá fora muito barulho né, então hoje eu tô falando aqui com vocês, dá um prazer muito imenso tá aqui falando com vocês né, prazer grande e queria agradecer também a todos aqueles que estão fazendo contato por e-mail tá gente, estão fazendo contato, então quero agradecer a vocês, um beijo aos meus inscritos, é você que é meu inscrito? Ó, show ó, grande beijo, um grande abraço do Nilcinho, tamo junto sempre, aí vocês mandam um e-mail aqui pra Nilcinho, é o e-mail é nilsondaraújo.com, tá aqui, tá escrito aqui e através desse e-mail em seguida eu vou dar um contato pessoal pra vocês entrarem em contato comigo, principalmente se for do Rio de Janeiro, tá certo? Então olha só, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, é um receiver, é um receiver da Sony, tá? E aí eu quero passar aí o orçamento pro cliente, é um inscrito do canal, tá muito tomando esse receiver pra mim e eu queria até mandar um abraço pra ele mais uma vez, entendeu? Grande abraço, Leonardo, grande abraço meu querido, tamo junto sempre, obrigado aí pela tua força. E aí a gente vai agora, vamos lá pra bancada, tá bom? E aí eu vou apresentar o aparelho pra vocês e é isso, tá bom? Então vou chamar a vinheta e na volta a gente vai pra bancada pra dar uma leve nesse aparelho pra fazer o orçamento. Você vai me ajudar, né? Você vai me ajudar? Ah, você vai me ajudar com certeza. Então ó, valeu, tamo junto, roda a vinheta. Ah, voltamos, e aí voltamos? Tamo voltando, ó, tá aqui ó, na bancada, vamos lá, olha só gente, o aparelho é esse aqui, entendeu? Eu acredito que vocês conheçam, alguns conheçam, outros não, esse aqui é um receiver da Sony, o modelo dele é o FM estéreo, é, receiver STR-K660P, 660P, 660, é o modelo dele, tá? É o STR-K660P. Então a gente vamos, já falar aqui rapidinho, porque é o seguinte, porque que eu tô apresentando aqui? Esse aparelho é o seguinte, olha só, deixa eu mostrar aqui. Aqui ele tem saída pra, ah, dá pra ver? Deu. Ó, ele aqui tem uma saída pra subwoofer, né? Tem uma saída aqui pra woofer, e aqui as duas caixinhas surround, e aqui você tem a caixa central e as duas caixas frontais, correto? Beleza? Um aparelhinho, de certa forma simples, né? Bem simples, ele tem uma saída aqui digital, a saída é entrada, é uma entrada aqui digital e uma coaxial ali, é, uma coaxial ali. E aqui é a entrada de antena de AM, e aqui é a de entrada de antena FM. Aqui você tem uma entrada também pra DVD, áudio, e uma entrada de vídeo, que também é uma entrada de comum, né? Que você pode aí tá colocando aqui um, um DVD, um CD player, um videogame, sei lá, qualquer coisa aí que você quiser. E aqui tá o aparelho, e aqui é o seguinte, o defeito dele aqui rapidinho, é esse aqui, ó, olha aí, ó, vou deixar eu tirar a tampa aqui, porque já tá meio aberto, já meio, meio aberto aqui. O defeito dele aqui eu vou ligar, ó, esse aqui, ó, vou ligar aqui, ó, tá na série ali, ó, como sempre, o aparelho vai ser ligado na série, pra gente poder analisar, entendeu? Então tá aqui, então vou ligar, ó, ligando aqui, ó, ele tá com mau contato aqui nessa chave, ó, ligou, 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 mas, mau contato aí, bravo, vai liberar, vamos ver se vai liberar, liberou. Eita! Ó o barulhinho, dando um barulhinho aí meio, ó, tá aceso aqui, ó, gente, tá, 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 tá batendo claridade aqui, então vai ser, vai ser meio complicado aqui mostrar. Mas olha só, o defeito é esse aqui, ó, não sei se vocês estão escutando aí, deixa eu ver se eu coloco aqui em FM, porque eu não tenho nada conectado nele. Já tá em FM, né, gente, mas cadê o som? Ó, o botão de volume não tá funcionando, ó, o botão de volume aqui, ó, não dá pra ver direito aí, mas aqui no display, ele não, ele não tá, não tá ativando, não tá acionando, ó. Muito complicado aqui, tá com mau contato aqui, o potenciômetro não tá, é, não tá atuando, e todos esses comandos aqui, ó, todos esses comandos aqui, ó, não tá legal não, viu, tá tudo falhando, entendeu, tão falhando, e, quer mais, quer mais, vamos ligar de novo aqui. Ligar de novo aqui, não tá aparecendo muito display aqui, que tá meio apagadinho, né. Gente, liberou? É, liberou, mas tá sem som, cara, tá sem som, por que que tá sem som isso aqui? Ah, deixa eu ver, gente, vamos ver, vamos ver juntos isso aqui, por que que tá sem som, por que que tá sem som, cara, eita, saiu da sintonia, eita. É, de vez em quando ele corta o som também, né, caramba, é, funcionou não, mas tava funcionando, tava funcionando. Então, olha só, aqui, tá todos os comandos aqui, tá tudo doido, cara, não tão obedecendo não, tá, aí, não tá obedecendo, e aí, cara, complicado, viu. Agora não tá falando não, cara, parou, tava falando, agora não tá falando não, não sei o que é que houve, não sei, cara, o que aconteceu aqui, me ajuda aí, é, me ajuda aí. Você faz assim, e não, não escurece, nem clareia o display, enfim, as funções estão tudo malucas, e aí, o que que acontece? Então, eu vou tirar essa parte aqui, a gente vai tirar essa placa, ver como é que tá a situação dela pelo outro lado. Já andaram mexendo aqui, ó, tem marca que foi mexida aqui, ó, como é que tá isso aí, ó, solda tudo remexida, né, o cabo também não tá lá essas coisas, não tá, não tá lá essas coisas, cabo flat. Aqui, o potenciômetro foi colocado aqui, já foi recuo, já foi colocado aqui, entendeu, eu não acredito que isso aqui seja original, pra mim já foi trocado. E se foi trocado, e se não foi trocado, vamos abrir, pode ser até que seja original, mas tentaram consertar, então eu vou reabrir, pra ver o que que tem aqui, entendeu? Então, a gente vai, vou desmontar aqui, daqui a pouco eu volto pra gente tá vendo aí essa, essa placa aqui. Isso pode ser um problema de, de falha na, 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 nas informações que tá chegando no processador, mas é uma coisa que a gente precisa ver, certo? Então tá, então, fica atento aí, vem comigo pra gente continuar, valeu, aguenta aí. Outra coisa também, que eu verifiquei, ó, as travinhas tá tudo quebrando, ó, ainda bem que tem os parafusos aqui pra prender, né, um, dois, três, quatro, porque as travas tá tudo quebrando, ó. Caixa tá bem, tá bem, ó, aqui, ó, quebrando aqui, ó, isso aí é, é justamente porque tá ressecado, entendeu, esse plástico tá ressecado. Aí eu tô tentando destravar aqui, ó, quando você vai tentar destravar, tá quebrando aqui, as travinhas. Mas vamos ver se a gente consegue destravar isso aqui, sem quebrar o quê, tá sendo difícil, né? Mais um problema aí. Aí, ó, então, ó, tirei aqui, ó, consegui tirar, sem quebrar, tá, sem quebrar aqui o restante dos, dos contatos que estão preservados aqui. Agora eu vou botar aqui, e aqui a gente tem a placa do display, tá aqui, ó, display. Aqui tem o controlador, e aqui tem os contatoszinhos aqui, possivelmente pra recuperar essa placa aqui, a gente vai ter que trocar esses contatos todos aqui. Talvez o cabo flat, talvez, e o potenciômetro, trocar, pra gente poder tá verificando aí se isso aqui já se resolve o problema. Aí, ó, tirei aqui o potenciômetro, aí, tá vendo aí, ó, como é que ele tá aqui, ó, aí por dentro aí, ó. Quem nunca viu um potenciômetro linear, digital, é assim, ó. Aí eu vou limpar os contatos aqui, não sei, tá, tá limpo, né, parece que tá bem limpinho. Já foi limpo, agora eu não sei por que que ele não tá funcionando, né? Limpo ele já foi. Agora, por que que ele não tá funcionando, aí, esse é a questão, né? Mas eu vou dar mais uma pressãozinha aqui nos contatos, pra gente ver por que que ele não tá funcionando aqui. Certo? Mas já foi, achei de óleo aqui dentro. Já tentaram, já tentaram consertar aqui, mas por que que ele não tá atuando, né? Vamos ver isso aí. Agora a gente vai ver aí como é que vai ficar aqui, ó. Bem mais limpinho, certo? Então vamos ver. Primeira tentativa aqui no potenciômetro, ó. A gente vai pegar aqui agora, botar ele aqui no lugar. Já limpei, tá? Vou soldar por aqui, pelo outro lado, vou soldar direitinho. Aí vou colocar no lugar aí, a gente já vai ver se agora ele vai começar a atuar. Vamos ver. Bom, ó, seguinte. Conclusão. Ó, o vídeo, o vídeo tá falando. Olha aí, ó. Estúdio Gabriela, São Paulo. Tá, tô com a caixinha ligada aqui, então já dá pra gente ver, ó. O vídeo, rádio. Ó, o rádio não tá funcionando. A gente vem aqui nas estações, que é aqui, ó. Então seria esse aqui, né? Estação, estação, deixa eu ver aqui. Nesse aqui, tem estação aqui. Beleza, ó. Trocar a estação, ó. Tá vendo aí, ó. Não tá legal não, tá vendo? E outra coisa, ó. A estação aqui tá correndo direto, ó. Não para, tá vendo, ó. Quando tem um defeito assim, que você vê que não para, tá correndo direto. Então, a sintonia digital, ela tá funcionando. Mas no caso aqui, ó. Na analógica, não tá. Então significa o que que significa isso? Significa que a gente tem um defeito aqui, ó. A gente tem um defeito aqui nessa placa. Na placa de sintonia aqui, no bloco de sintonia. Alguma coisa aqui, não tá deixando funcionar. E ele também não tá com uma cara muito boa, né? Na verdade, não tá. Então significa que deve ter algum problema aqui, entendeu? Aqui, ó. A frequência tá direto. E a antena tá ligada. Então se a antena tá ligada, aqui a antena aqui, ó. Então teria que parar em alguma estação. Entendeu? Então aqui a gente já tem esse problema. Então possivelmente, se eletronique aqui, né? Que é o bloco de sintonia, deve tá ruim. Com certeza, né? Ou alguma alimentação que alimenta ele que não tá funcionando. Isso é fato. Tá. Outra coisa aqui, ó. DVD, não tem nada ligado lá, mas CD tem. No caso, vídeo. Ah. Só que aí tu vem aqui no volume, ó. Ó, volume, ó. Ó, 48 volume. Aí você vem aqui, ó, no volume. Vou botar aqui, ó. Aqui no vizinho aqui, ó. Só pra gente ver que é o volume, ó. Ó, tô aumentando aqui, tá vendo aí? Ó. Ó, ó. Não aumenta, não vai. Às vezes ele aparece ali, quando quer, né? Ó. Quer dizer, o potenciômetro também não tá legal. Ó, 48. Era o volume 48, não sai disso. Viu lá? 48 ali, o volume não sai disso. Então, então significa aqui, ó, 48. Não sai disso, ó. O volume 48. Significa aqui, ó. Aí, quando a gente tem um potenciômetro assim, ó, que não aumenta mais do que isso. Ó, 49. Foi pra 49. E aí vai, ó. Aí dá um tempinho. Aí vem, ó. Vamos ver se ele... Ó, 49. Ó, aí não passa. O volume 49. E se a gente chega a 50 aqui, com muito custo, vê se chega a 50. Eita, lasqueira, ó. 50. Chegou. Pai, mas pra chegar a 50, meu amigo. Viu aí, né? O que é que tem que fazer pra chegar a 50, né? Então. Isso aqui deve ir até 63, por aí. 50. Eita, desceu pra 49. Melhor deixar no 50, né? Então. Então. Aí. Agora que entrou, agora aí, meu amigo. Tá vendo aí? Agora que entrou o AM. Então, o AM. Agora aqui, FM. Mas não funciona. Aí tu vem aqui, troca estação. Memory. Eu não quero memória, eu quero sintonia. Aí ficou lá. Tá vendo aí? Ah, memory. Que é memória. Só a memória que tá atuando aqui. Mas não funciona, não funciona nada. Não tem sintonia. Mono. Aí que teria que dar estéreo. Sim, mas não tem estéreo. Porque se não tá funcionando o bloco de sintonia, não vai aparecer estéreo ali. Obviamente que não. Então. Então, aí. Mono. Estéreo. Mas não tem estéreo. Então vamos no mono. E aí, ó. Aí tu aperta aqui, ó. Saiu do mono. Deixa eu ver. Uma distração aqui. Eita, passou. Eita. Ou seja. Tudo doido aqui, gente. Tudo doido. Cento e três vírgula sete. Cento e três vírgula sete aqui, seria antena um. Pra cadê, antena um. Tem? Não tem. Porque o bloco de sintonia não tá funcionando. Então a gente tem aqui o bloco de sintonia pra trocar. Potenciômetro pra trocar. E esse comando aqui, meu amigo. Tá tudo falhando aí, ó. Então provavelmente. Trocar tudo. Trocar todos esses comandos aqui. E aí, vê se vai. Se vai resolver. Entendeu? Se. Trocando os comandos que tão falhando, né? Tão trocando. Trocar o potenciômetro. Trocar o... A sintonia. E não melhorar. Aí. Cabe a pensar em. Dar uma revisão geral aqui. Nessa placa aqui. Né? Seria aqui uma placa de. Placa de. Essa placa aqui é uma placa de alimentação. Distribui alimentação. E o áudio vem todo. E tem umas entradas aqui também. Entrada e saída. Digital. Entrada digital. Tudo. É... Tá tudo feito aqui. Nessa placa aqui. Entendeu? E aqui. Sai o caboflete pra vir pra placa do display. Que é a placa de comando. Saída tá boa. Saída tá legal. E eu confesso que. Essa... Essa linha de... Essa linha de... De receiver. Essa linha aqui. STR. Olha. É a... Essa linha. É complicado. Essa linha aí. STR. Essa linha de receiver. Da Sony. Ela... Todos que eu peguei. Sempre complicado. Tem um sistema aqui. Um pouco confuso. Né? De... Não é confuso de projeto. É confuso de entender. Que é um projetinho meio complicado. Entendeu? Mas parece que aqui não tem problema agora. Tá? Vai ter que fazer uma revisão aí de... De limpeza. Catar aí alguns... Alguns pontos aí. Limpar. Porque... Tá bem... Tá bem complicado aqui. Entendeu? Então... É um aparelho aí que a gente pode... Já fechar o orçamento. E lembrando que a série tá boa. Mas tem que... Fazer toda essa revisão aqui. Entendeu? Entendeu? Pra não ser muito repetitivo. Posso dizer que... É isso aí. Eu vou fechar esse orçamento. Já lembrando que... Aqui no vídeo a gente tem... A gente tem áudio. É. Consegui. Entendeu? É. Consegui. Consegui fechar o orçamento. Pronto. Pronto. Tá pronto. O orçamento. E aí o que que acontece? Vamos ter que fazer isso aí. Então... Eu vou... Combinar com o cliente. O cliente com certeza vai autorizar. E aí o que que eu vou fazer? Ah, Nilcim. Mas você... Poxa, chato. Não concluiu o vídeo. Não. Não concluí. É como eu falei. Isso aqui é orçamento. Então a gente já sabe que... O que vai ter que fazer. Então partindo do princípio... Que eu sei que... A parte de saída tá boa. Eu só vou trabalhar aqui. Aqui eu já sei qual o problema. Vou ter que trocar todos esses comandos aqui. Trocar o potenciômetro. Já vou... Se o potenciômetro... E ele atuando... Vai for pra 49. Eu já vou saber que... A parte de volume tá legal. E aí eu vou trabalhar no FM. No rádio. Aí eu vou ter que ver esse módulo aqui. Provavelmente... Até trocar esse módulo aqui. Eu vou botar um no outro. E... Viu por que que não tá funcionando. Mas tá, vem gente. O rádio tava funcionando. Ele chegou aqui... O rádio até tava funcionando. Eu até confesso. Tava. Mas não sei por que que parou não. Já... Já deveria tá comprometido. E aí parou. Parou aqui. Né? Parou aqui. Mas tudo bem. Eu vou ver por que que isso aconteceu. É... Pois é. Então é isso, gente. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou tirar aqui. E entrou, ó. 103,7. Entrou o rádio. Mas não tem som. Não tem. Não tem. Não tem. Então, galerinha. Ó, então. Voltando aqui. Rapidinho. Só pra mostrar pra vocês aqui. Só pra... Só pra galera não ficar triste. E não dizer. Pô, Maricinho. Pô, só deu orçamento. Não mostrou nada funcionando, ó. Eu já troquei aqui. Tá vendo aqui, ó. Eu tinha uns contatos aqui, novo. Já coloquei aqui, tá vendo? Uns... Uma chavinha aqui, né? Um switch. Já coloquei. Um switch novo aqui, ó. Inclusive, aqui também, na parte de sintonia aqui. Tá? E... Acabei dando um... Uma consertadinha aqui no cabuflete. Dando um jeitinho ali pra ele encaixar. O que que eu fiz no cabuflete? Eu dei uma limpadinha nele, né? Dei uma lixada. E botei no lugar. Porque ele tava fechando o curto ali, tá? Descobri que tava fechando o curto aqui no cabuflete. E aí, o que aconteceu? Aí, ligando aqui. Falei, bom. Agora que eu já acertei ali o cabuflete. Acho que tava dando em curto ali, né? E troquei alguns comandos aqui. Aí, vamos ver aqui como é que já tá. Então, aqui, ó. Aqui, vamos ver? Aqui, vamos botar no... FM ali, ó. Ó, o rádio já voltou, gente. Aí, ó. O rádio aí, ó. Aí, o rádio voltou. Olha lá. Aí. Aí, ó. O rádio aí, ó. Olha aí, ó. FM, ó. Beleza, ó. Só pra vocês não ficarem... Só pra vocês não ficarem tristes. Deixa eu apagar aqui, ó. Só pra vocês não ficarem tristes aí, né? Ó, vocês veem aí o rádio já funcionando aí. Olha aí que beleza, ó. Ó, vendo aí? O rádio já funcionando aí, tá, gente? Aí, estera. Tá, e meu amigo já vai ficar feliz lá, ó. Porque o rádio já voltou a funcionar de novo. Então, o problema do rádio era mais o seguinte. Viu, como eu falei? Que devia ser algum problema de alimentação. Aí, ó. Tava com um bom contato aqui, ó. Mal contato e tava fazendo... Tava entrando em curto. Eu só descobri porque depois que eu botei aqui, tava testando aqui, quando fechou o curto, a lábora acendeu. Na verdade, a série acendeu. Eu falei, opa. Então, o cabo tá em curto. E aí, eu consegui... Fazer aqui o rádio voltar a funcionar. Certo? Tá na M, né? Eu vou botar na FM aqui. FM. FM, aí? É FM. A M também tá funcionando. Aí, ó. Funcionando. O rádio já tá funcionando. Aí, o que eu vou fazer? É claro que eu vou trocar esse... É claro que eu vou trocar o cabo flat. Trocando ali o cabo flat. Aí. Beleza. Então, ó. Só pra... Só pra dizer isso aí pra vocês, aí, ó. Rádio já funcionando. Agora, o potenciômetro tá... O potenciômetro continua mesmo, ó. O potenciômetro, ó. O volume, ó. Ó. Agora, eu botei até um botãozinho aqui pra ajudar. Ó. Ainda não tá atuando, não. Então, gente. Ó. 49. Aquela mesma história, ó. Então. Trocar o potenciômetro aqui. Que aí, o volume já voltando. Aí, já. Aí, o volume já voltando. O aparelho já fica todo funcionando. Porque o CD já tá funcionando aqui, ó. Vídeo, né? Vídeo. 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 É. Tá ligado aí, tocando a musiquinha, né? Tá ligado. Ah, tem um disco ali. Ah, ainda diz de música, hein? Posso deixar aqui direitos autorais. Aí, tá aí mesmo, né? Se é Barry White, né? Mas já viu, né? Então, tá aí. Beleza? É, beleza. Então, tá. Então, o que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui pro rádio. Eita. É isso. Não dá direitos autorais. Então, ó. Show, beleza? Então, ó. Continuando o vídeo aí. É, só pra fechar esse orçamento aí. Já tá. Já tá beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Quando a parê estiver pronto, eu volto aqui e faço um outro vídeo. Falando tudo que foi feito e testando aí pra vocês verem. Certo? Então, ó. Beleza? Show? Então, tá. Então, orçamento já finalizado. Show. 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 Cara, bom. Vocês me ajudaram muito, hein? Então, é isso. E é muito importante estar fazendo esses vídeos de orçamento aqui. Porque aí a gente tem uma noção, uma base na hora de fazer o orçamento desses aparelhos aqui. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo aí com a solução desses problemas aqui. Então, tá bom? Então, fechando aqui, o orçamento aqui desse STR é KCC60P. Eu vou tirar aqui, porque senão, é da direita dos autorais. Aí, conflito. Então, ó. Show. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E valeu, galera. Isso foi só um orçamento, tá? No próximo vídeo a gente conclui isso aqui e você vai me ajudar. Bom, conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.